Não, dá um close nessa receita. Olha só que lanche de frigideira fácil de fazer, amor. Não, eu tô apaixonado por esse lanche. Mostra bem aqui de perto, olha, que vale a pena você ficar nesse vídeo. Olha, não vou uma padaria antes de olhar esse vídeo. Fique no vídeo e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e hoje é dia do lanche rápido, pessoal. Quem não gosta de um lanche rápido? Olha, só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Não vá... uma frase, né? Não vá parar de escrever esse vídeo, né, amor? Porque é o lanche que resolve todos os seus problemas. Pode dizer, amor, sei o que tu ia falar. Esse é o melhor lanche de todos os tempos. Mas é o melhor lanche, então vamos fazer. Primeiro eu vou fazer a massa, depois a gente vai fazer o recheio. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo. E todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Mostra aqui, mano. Eu tenho 50 ml de leite integral e 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Farinha até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai trocar aqui. Coloca o leite e a manteiga. Tem a manteiga com sal, daí não precisa colocar sal na massa. Agora a gente vai virando a farinha de trigo aqui. E vai misturando. Ó, vai mais um pouco de farinha de trigo. Mas vai sempre aos poucos. Mais um pouquinho eu coloquei. Agora mistura bem. Mais um pouquinho de farinha de trigo. E mistura bem. Agora eu acho que já está no ponto ideal. Agora a gente vai sovar essa massa pra dar uma risada nela. Bom, vamos tirar essa massa daqui. Colvilhar um pouquinho de farinha de trigo na mesa aqui. E coloca a massa aqui. E agora a gente vai trabalhar ela. Sovando muito bem. E sempre polvilhando farinha até ela parar de grudar na mesa. Mais farinha. E sobe, e sobe. É bem rapidinha, massinha pequena aqui. Bem fácil de fazer. Bom, e aqui já está bom. Não gruda na mesa mais, ó. Olha que massinha boa, olha. Pra juntar ela é bem fácil. Agora a gente vai pegar um plástico filme. Mostra aqui, amor. Já deixou cortado pra mim. Isso é muito eficiente. Isso é muito eficiente. Filma e faz outros serviços ainda, né, amor? Ao mesmo tempo. Não, que praticidade. Essa mulher está apavorada, olha. Não, arrumei a câmera, amei. Olha, especial pra mim aqui. Agora a gente vai levar pra geladeira. Até fazer o resto do recheio. Que é um purê de batata. E queijo. E presunto. E vários um monte de coisa, meu Deus. Que é bom, bem recheado mesmo. Agora eu vou mostrar o ingrediente dos nossos recheios. Mas antes disso, se inscreve no canal. Que está ótima essa receita. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. Deixa o nosso like, que é muito importante, pessoal. E compartilha esse vídeo com os amigos pra chegar em pessoas novas. E segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba a receita em casa oficial. Agora sim, os ingredientes. Eu tenho três fatias de presunto. Tenho 100 gramas de queijo mussarela ralado. Duas colheres de sopa de requeijão. Duas colheres de sopa de maionese. Aqui eu tenho chimichurri, tempero do chefe. Uma pitada de sal. E duas batatas médias. Agora já vamos amassar essa batata aqui, né, amor? Que é rápida a coisa. E é bem prático de fazer. Bom, já esmaguei nossa batata. Agora todos os nossos temperinhos aqui. A maionese. Pra dar aquela cremosidade, né? Mas aqui é a hora da ousadia. Dá pra botar queijo no purê. Eu não vou botar queijo. Dá pra botar várias coisas, né, amor? Isso aí, amor. Usando a creatividade. Catopiri, tudo, né? Coloquei o requeijão também. Agora mistura muito bem aqui com o nosso purêzinho. Purêzinho bem temperado. Prontinho. Agora a gente vai espichar aquela massa que está descansando. E terminar de montar. E vocês vão ver o quanto é fácil. Já descansou nossa massa. É uma massa bem elástica. Agora a gente vai polvilhar a farinha eletril aqui. Largá-la aqui. Botar um pouquinho em cima. Um rolo, uma garrafa. Que você tiver em mãos. E vai sempre com bastante farinha eletril, né? Porque é uma massa molezinha, assim, elástica. Mas boa pra grudar também. Já tá boa a nossa massa. Agora a gente já vai rechear ela aqui. E terminar, né? Botar pra fritar ali e ficar prontinho. Coloca um pouquinho de queijo embaixo aqui. Com mussarela. Um pouquinho, metade mais ou menos. Mas o queijo, se vocês quiserem colocar a mais, é o que o coração de vocês mandar. O nosso purê de batata. Vamos espalhar um pouquinho com as mãos aqui pra ficar bem espalhadinho. Nosso presunto aqui. Olha que lanche. Duas pessoas ou três, né, mano? Nossa, mano. Olha, dá pra uma família isso aí. Caprichado, né? Não vá pra badaria antes de ver esse vídeo, né, mano? É, muito top. Agora a mussarela. Que caprichada. Quem gosta, mano? Aqui em casa ninguém gosta, né? Queijo é vida. Queijo é vida. Aqui em casa é o lema dessa casa aqui. Meu Deus. Agora vamos fechar essa massa aqui como se fosse uma criancinha, né? Tem que juntar todas as pontinhas e apertar bem aqui pra ela não vazar. Juntou essa daqui, ó. Aperta bem aqui pra ficar bem juntinho. Olha só. Olha que maravilha de massa. Agora a gente vai colocar em um prato. Que eu não tenho prato aqui, mas eu vou pegar rapidinho ali. E eu vou sujar com a cristaleira, tá? Com as mãos sujando a farinha. Eu sempre sujo, amor. Não, não. Acho que ela vai ficar brava comigo, pessoal. Não é novidade. Não é novidade, mano. Tá, agora vamos ligar nossa frigideira aqui. Ligar o fogo. E eu vou mostrar pra vocês o último passo. E tá pronto essas delícias aí. Coloquei duas colheres de sopa de manteiga. Agora a nossa massa. Mostra bem aqui, mano. Vou pegar aqui e vou virar a parte que foi fechada pra baixo. E vou colocar ali. Um pincelzinho. E vai passando aqui e pincelando por cima assim, ó. Não, olha que delícia, pessoal. Já fritou um lado da massa. Agora a gente vai virar. É bom, mas espátula melhor que as minhas. Mas dá certo. Olha só que lindo que ficou. Agora é só dourar bem esse outro lado aqui. E tá pronta essa delícia, pessoal. Não, olha que beleza. É uma maravilha mesmo. Na última parte aqui, pessoal, eu coloquei uma tampa pra derreter bem o queixo, né? Abafar o calor ali. E é dois minutinhos em cada lado e tá pronto. Agora eu vou tirar essa maravilha aí. Desligar o fogo primeiro. Porque esses dias eu deixei o fogo ligado, né, amor? Como sempre. Como sempre, desatento. Vamos levar pra mesa, né, amor? É melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora a gente vai escorregar pra esse prato aqui. Escorregou pra esse prato. Agora a gente vai virar o lado mais bonito, né? Porque o lado aí menos, esse outro tá mais bonito, né, amor? Vou pegar a minha tábua aqui, a própria tábua. E tomei. Pegou, hein, amor? Peguei. Pega tudo. Olha só. Parece um X, né, amor? É. Não, vamos cortar isso aqui pra ver como é que tá, pessoal. Não, eu tô ansioso pra ver isso aqui. Creta. Será, amor? Que vai ficar boa, amor? Ah, seu cheirinho tá ótimo. Não, olha só. Tem que tampar ali a frigideira pra derreter o queijo, né, amor? Olha só, amor. Creta. Não, olha só. Ai, meu Deus do céu. O cheiro tá ótimo aqui, né, amor? Mal de lanche. Não. Deus doido, olha. Olha só. Não, olha o queijinho, ó. Creta. Parei com vocês, pessoal. Olha só. Olha só. Olha só. Meu Deus. Pessoal, eu dei uma estragada aqui porque eu tava tirando uma foto. Vou comer com a mão mesmo, né, amor? Claro. Você que dá pra comer com a mão, né? Sim. O cheiro desse lanche fica incrível, né, amor? Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Beleza, ó. Quer um pedacinho, amor? Sempre. Olha aqui. Vem e pega aqui. Ah, credo, olha. Não, amor. Muito bom, olha. Até lambei os dedos, ó. Muito bom. Muito bom, pessoal. Olha que lanche maravilhoso, olha. Em minutinhos. Não precisa mais ir na padaria e comprar um cacetinho, né, amor? Muito bom, mano. Olha, maravilhoso. Então, olha, só tenho a agradecer a todos vocês pela presença e paciência em mais esse vídeo. Dá mais aqui um close aqui, amor. Olha, dá mais um close antes de eu me despedir bem. Top das galáxias, né, amor? Muito bom. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau. Opa, opa. Três receitas aqui, pessoal. Escolhe uma delas e clica naquela cabeça ali para se inscrever se não é inscrito.